Oi, meus amores! Feliz ano novo pra todos vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente, com muita saúde, prosperidade, tá bom? Que seja um ano abençoado por Deus, tá bom, gente? E olha só, dia 1º de janeiro de 2024, tô aqui com a minha casa, com a minha família A gente tá preparando aqui um churrasquinho, gente, vou tá mostrando pra vocês aqui A gente tá fazendo churrasquinho aqui, gente, olha só, tô assando uma costela aqui, ó Costelinha assada, aí tem linguiça, né? Pão de alho, gente Olha só, que delícia! Quem de vocês gosta de costela aí, gente? Né? Maravilhoso! Aí também fiz maionese, uma farofinha e um arrozinho pra acompanhar, ó E uma cervejinha que não pode faltar, né, gente? E é isso, meus amores! Desejo mais uma vez pra vocês um ano novo abençoado por Deus, tá bom? Ficam todos com Deus! Vou ficando por aqui, gente! Um beijo, um cheiro! Tchau!